Olá pessoal, vou mostrar para vocês as amostrinhas que eu pedi para os meus clientes. Eu compro todas as amostrinhas, né gente? Aqui tem amostrinha do perfume Harry Pierce, do Imari, Imari Amor, Artisan, Sintel Musk, Platino Intense, Lidia Old Rose, do Far Away by Old Intense. Desde que eu comecei dessas amostrinhas aqui, tem vindo bastante do Far Away by Old Intense. Lançamento do perfume Gêndroma, estúdio 1886, masculino, Mesmerice. Aqui tem o Artisan Cannabis, Mesmerice, Harry Platino, Intense, Artisan Cherry, amostrinhas do Ultimate Serum, Vitamina C, o iluminador Body Serum. Aqui tem o iluminador para o rosto de Vitamina C. Aqui tem outro Serum Q2 em 1, da Newt Mate. Tem esse óleo facial da Farma X. Amostrinha de base, de creme para os olhos. Amostrinha de batom. E aqui também tem os lip balms. Depois eu vou ver aqui o que eu vou colocar na sacolinha dos clins. Já comecei a colocar. Dê meu pote na sacolinha aqui. E aqui põe o produto. E aqui o nome e o valor. Aqui estão alguns sacolinhas. Então, é assim. Eu organizo primeiro as amostrinhas para poder depois fazer o conjuntinho para... Colocar aqui, né, algumas na sacolinha. Já coloquei aqui o... Na sacolinha eu já coloquei esses lip balms. Ó, esses amostrinhas de batons aqui. E também o lip balma. Agora eu vou colocar as outras coisinhas. Um pouquinho de cada, né? Tem que deixar também para a pronta entrega, né? Que sempre vai rolar uma pronta entrega. E aí já tem umas duas que já vão querer produtos de pronta entrega. Então, eu deixo um pouco. E depois, na outra campanha agora, eu vou refazer. Comprar mais amostrinhas. Porque eu estava sem amostrinhas de novo. Sem amostrinhas nenhum. Então, eu comprei dez de cada. Comprei vinte no total. Comprei questão... Esse aqui. É o pack dois. E tem o pack um também. Então, eu comprei dez do pack um, dez do pack dois. Porque a cliente vai experimentar o batonzinho aqui, olha. A amostrinha. E ela, automaticamente, vai comprar. Né? Ela vai experimentar. Vai ver como é que fica. Vai achar bonito. Aí vai querer o batom normal. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos. Tchau. Tchau.